Fala, hoje você vai aprender a assistir a sua Global Vivo aqui, então presta bastante atenção, já curte o vídeo, se inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro, tá bom? De todas as notificações, de tudo sobre novidades aqui, beleza? Então é o seguinte, presta bastante atenção aqui, porque se você... opa, deu até um repertório aqui, voltou o trem Mas mano, é o seguinte, se você assistir esse vídeo aqui até o final, beleza? Você vai entender certinho e não vai ter nenhuma dúvida, então realmente só presta bastante atenção no vídeo Pra você entender certinho mesmo o que você precisa fazer, fechou? E é o seguinte, então pessoal, prestaram bastante atenção aqui, eu vou explicar pra vocês aqui Mas antes, já comenta aí embaixo o que vocês estão assistindo ultimamente aí na televisão de vocês, o que vocês gostam muito de assistir aí, beleza? Que eu vou estar interagindo com todos os comentários, quero estar conversando com vocês, fechou? Então comentem aí embaixo Enfim pessoal, é o seguinte, então como vocês prestaram bastante atenção, é bem fácil mesmo, é só seguir esses passos aí, beleza? Que não tem erro mesmo, tá bom pessoal? Mas enfim, é isso, tá bom? Obrigadão aí, até a próxima, Deus abençoe vocês e fui!